Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Neto faz previsão inusitada sobre Pedro no Palmeiras e torcida do Verdão se empolga. Atacante não vem sendo apoiado pela torcida do Flamengo. O Palmeiras anunciou na última terça-feira 20 o meia-rômulo do Novo Horizontino. O jogador vem se destacando no Campeonato Paulista e atraiu as atenções do Alviverde Paulista para a sequência da temporada. Para comprar o jogador, o Palmeiras vai gastar reais 6.3 milhões por 70% dos valores federativos. Com Rômulo já anunciado, o Palmeiras chega a um total de cinco reforços anunciados. Além do meia, o volante Aníbal Moreno, o lateral esquerdo Caio Paulista e os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro chegaram ao maior campeão do Brasil. Para fechar o mercado, o Palmeiras gostaria de um centroavante para o lugar de Hendrik, que no meio do ano será jogador do Real Madrid e deixará o clube, que ficará apenas com Flaco Lopes e Rony. O Verdão tentou nomes como William José e Diego Costa. O segundo não veio por conta da comissão técnica que não aprovou o medalhão. Já o atacante do Betis não veio porque Leila achou muito cara a pedida do time espanhol. Outro nome que chegou a ser especulado no Palmeiras, mas em temporadas passadas foi Pedro. O atacante era o sonho de consumo de Leila Pereira, mas a mandatária na ocasião não fechou com um atleta e dias depois contratou Flaco Lopes. Pedro vem vivendo uma boa fase com Tite no Flamengo, mas a torcida vem pegando no pé do artilheiro. No último jogo do time carioca, o atacante foi vaiado e foi ao banco de reservas com cabisbaixo. Até por isso, o apresentador Neto no programa Os Donos da Bola indiciou que o atacante deixasse o Flamengo e se transfira para o Palmeiras. Na visão do apresentador, jogando no atual bicampeão paulista e brasileiro, o artilheiro marcaria pelo menos 50 gols no ano. Pedro, o Flamengo não te merece. Se você vier jogar no Palmeiras, você faz 50 gols no ano. Se vier no Santos faz 20, no Corinthians e no São Paulo uns 40. Em qualquer time do mundo você joga com facilidade, declarou Neto. A multa recisória para tirar Pedro do Flamengo é de 60 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais. O Verdão já tentou contratar Pedro em 2022 e chegou a balançar o atleta, mas o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, vetou qualquer chance do atacante deixar o Flamengo. Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027 e está na mira do Chelsea para o meio do ano. O atleta é um dos sonhos de Leila Pereira, mas enquanto o profissional estiver no Flamengo, certamente o jogador não virá à academia de futebol. O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, 24, às 18h, diante do Mirassol, na Arena Barueri, em jogo válido pela 10 graus rodada do Paulistão. Palmeiras tentará nesta rodada assumir a liderança geral do torneio estadual e também encaminhar sua vaga para as quartas de final do Paulistão. E você, torcedor, o que você acha da situação sobre Pedro? Deixe a sua opinião nos comentários.